Beleza. Outra questão que eu queria revisar com vocês é sobre esse contexto de instrução, de instrução e expressão. E como o Node e o Python também, se você é um programador Python, você já deve ter visto isso, a gente consegue verificar se determinada expressão é válida, certo? A gente consegue dar uma olhada se determinada expressão é válida sem precisar de um arquivo, certo? Isso é chamado de modo interativo, que é quando você pega uma instrução ou expressão válida e entrega diretamente ao interpretador, sem ser por meio de um arquivo .js, que é a linguagem que a gente está utilizando, para ele avaliar ela para a gente. Avalie essa expressão ou essa instrução, faça isso. Como que a gente faz isso? Então você pode dar isso para o Node, você pode chamar o Node, você abre o seu terminal aqui e você pode fazer o seguinte, no nosso caso, tanto o Python quanto o Node, esse é simples fazer, né? No caso do Node, se o Node está corretamente instalado, você digita a palavra Node sozinha, certo? Sozinha, está aqui o Node, sozinho, pressiona Enter. Ele vai cair nesse ambiente, se você olhar, mudou aqui o meu terminal. Entendeu? Welcome to Node, JS, então seja bem-vindo ao Node. É como se ele estivesse escutando ali palavra por palavra. O que você falar para ele, ele vai tentar interpretar. Então, por exemplo, o número 1, eu falo aqui para o Node, 1. Ele entendeu, não deu erro, então ele compreende o número 1. O número 1 é algo válido para ele, é uma expressão que tem valor. Não é uma instrução, porque isso não representa uma ordem. Mas ele pegou e replicou aqui para mim. Já se eu botar a letra A, ele não entende. Viu como isso é um erro? Esse professor, então ele só entende números, ele não entende letras? Entende letras, sim. Só que as letras, que são as strings, elas precisam estar dentro de aspas, né? Então, para eu falar A para ele, eu tenho que fazer assim. Aí não deu erro, certo? Então, está aqui, ele está falando A não foi definido. O que significa isso? O símbolo A, sem aspas, sem nada, né? Que o texto é livre. Se você botar entre aspas, o que você mandar, ele entende. Aquilo é um texto que você pedir para ele fazer, ele vai fazer. Mas se você botar solto, isso tem que ser uma variável previamente definida. Eu não defini nenhuma variável chamada A. Por isso que o erro que dá é isso, né? Ele diz, olha, você não definiu um símbolo chamado A, certo? Então, como é que a gente define símbolos? Por exemplo, nome é um símbolo que não existe aqui, certo? Mas se eu botar const nome e botar um valor para ele aqui, Rogério, pronto. Deu certo, né? Esse antifine é porque não tem uma resposta agora. Mas teve um efeito prático que existe a variável nome. Então, enquanto eu digitei nome aqui que não foi reconhecido, se eu digitar nome aqui novamente, pressionar Enter, ele reconhece. Então, é como se declarar uma variável é como se fosse cadastrar um símbolo válido no vocabulário do seu programa dali para frente. Olha, agora existe um símbolo chamado nome e seu valor é tal. E ele é uma constante. Por ser uma constante, você não pode atribuir novamente valores a ele. A atribuição é feita com o igual. Isso aqui significa atribuir, né? Então, eu quero... Não vou declarar, por isso que eu não botei const, né? Se eu botar const aqui, também vai dar erro, porque já existe, né? Já existe, né? Já foi declarado uma variável, uma constante com esse nome. Do mesmo jeito, como eu não posso só mudar o valor desta variável. Por quê? Porque ela é uma constante. Esse é um erro de tipo, você não pode fazer isso. Tudo bem? Deixa eu... Ctrl L para ver se ele limpa. Limpou, eu continuo dentro do Node. Eu só pressionei Ctrl L. Ponto existe, eu saio e volto para o terminal. Então, vamos lá. Se eu quiser executar um arquivo, se eu quiser executar um arquivo que tem uma série de instruções, no próprio terminal do sistema, eu boto o Node e o nome do arquivo, como a gente fez aqui na aula passada, né? No vídeo anterior, certo? Executei aqui. Agora, se eu quiser testar instruções soltas, separadas, aí eu entro no Node, preciono só Node e enter, dá certo. E aqui você pode fazer quase tudo, né? Você pode fazer muita coisa. Por exemplo, eu posso declarar uma variável, né? Chamada const nota 1 que recebe 7.5, const nota 2 que... Vamos supor que seja um aluno aí que ele estudou um pouquinho mais, tirou um 9.9. Beleza, tem o nota 1 e tem o nota 2. O nota 1 é 7.5, nota 2... Então, você pode ir testando comandos isolados. Isso é muito bom. Às vezes você está numa questão... Ah, deixa eu testar se isso aqui é válido lá no Node. Aí, calcular a média. Você const média, né? Para declarar uma constante. É nota 1 mais nota 2 dividido por 2, né? E está aqui a média. Se eu quiser só ver na tela, eu posso colocar o nome da variável. Isso no modo interativo, viu, gente? Que é o modo onde você testa instruções separadamente. Tudo bem? Isso é o modo interativo. Para sair... Tem um help aqui que você vê outras opções. Você pode chamar o clear, né? Para limpar a tela. Não limpar a tela, o clear. O exit... Eu limpo a tela com o ctrl L, né? O exit, você sai e volta para o seu ambiente do command normal. Ficou claro isso para vocês? Muitas linguagens de programação têm ambientes como esse. Python tem também, ó. Veja, só Python é uma linguagem diferente aqui. Mas, ó, caiu no ambiente Python aqui. Em Python, eu posso declarar uma variável fazendo somente isso, né? Nota 1. Deixa eu fazer aqui de novo. Eu posso declarar a variável de novo em Python. Nota 2, e eu boto 3. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Isso é para quem não conhece Python, né? Não tem diferença alguma nesse caso. 6,5, certo? Para sair aqui do Python, eu acho que é o exit também. O exit com os parênteses. Pronto. Tudo bem. Python é uma outra linguagem de programação. Tranquilo? Beleza? Então, modo interativo. É quando você quer testar, quer ver uma coisa simples, ou ver algum erro que está dando no seu programa. Poxa, eu fui tentar importar o prompt, deu errado. O que foi? Deixa eu testar aqui no modo interativo, né? Como é que você sabe, né? Você está no modo interativo. Geralmente, quando você bota lá o Node, ele dá esse welcome. Aí você vai importar required prompt-sync. Ah, beleza. Porque se você botar alguma coisa aqui que não dê certo, ele vai dar um erro. Certo? Então, isso aqui é bom para você verificar. Exer ficou normal sem dar nenhum erro. Beleza. Está certo. Tá bom? Esse erro que apareceu porque eu já tinha importado lá. Já o simple não permite você declarar duas vezes. É o exit. Pronto. Para aproveitar aqui, vamos resolver mais uma questão e aprender mais coisas. Vamos resolver sempre no modo script. Não tem como você fazer uma questão. Você não vai ficar fazendo uma questão lá no modo interativo. O modo interativo é para você testar coisas pontuais. O modo script é abre o VS Code, digita o seu programa, revisa, tudo bonitinho. Vai no Node e manda o Node executar. Node o nome do seu arquivo. Vamos aproveitar já que o tema da semana é essa questão. Vamos fazer aqui essa 16, né? Leia o lado de um quadrado e calcule e escreva a sua área. Tranquilo, né? Então tem a fórmula da área. A área é o lado ao quadrado. Então está aqui, o Ctrl N aqui para abrir um novo arquivo. Salvo logo. Primeira providência salva. E vou chamar ele aqui de Q16 área quadrado, né? A extensão JS. Vou pegar aqui const. A minha entrada de dados, eu vou chamar de entrada. Você pode chamar do que desejar. É só convencionar, sempre chamar daquele nome lá, né? A forma de importar, por enquanto, é essa daqui. Require. Require. PromptSync. E faz isso. Sempre vai ser assim, por enquanto, né? Beleza. Agora eu vou receber cada um dos dados. Nesse caso, eu tenho apenas uma informação que é chamada Lado. E eu peço lá para a entrada. Digite o Lado do Quadrado. Bota um espaço. Isso é um número, né? Number. Number com N maiores, que eu boto parênteses antes e depois. Muito bem. Agora eu vou calcular a área. A área é igual a Lado ao Quadrado. Como é que eu faço ao quadrado, né? Uma forma simples de fazer ao quadrado é fazer Lado vezes Lado. Mas a gente também pode utilizar... Esse aqui é um comentário. Eu botei Ctrl e barra para a direita e ele comenta a linha que você está. Eu posso fazer assim. Quando está comentado, ele não vale nada. É só você que lê. O interpretador ignora. Ele não vai fazer aquilo. Ele não vai tentar escrever aquilo, né? Informar aquilo para o compilador, para o processador. A gente tem um pacote aqui chamado Math em JavaScript. Você não precisa importar ele em nada. Ele já está disponível, né? Você chama MathPol. Esse Pol você tem a base, né? Que é como se fosse a base e o expoente, né? Então eu quero Lado ao Quadrado e eu faço isso. Lado ao Quadrado. Isso significa Lado elevado a 2. Essa é uma das formas de você fazer. Aí você faz qualquer tipo de potência, né? E agora pode escrever a resposta. Console Log. É área igual a área. Pronto. Está feito o nosso programa. Demonstrei aqui de duas formas. Isso aqui é para escrever. Vou no terminal. Tenho que estar no diretório onde foi salvo o meu arquivo. Meu arquivo está aqui? Está aqui. É a Q16. E chamo Node. Q16. Pressiono o Tab e ele completa. Se você botar uma quantidade de texto que seja único naquele arquivo, ele completa para você no Tab, né? Então o Lado do Quadrado é 2. 2 ao Quadrado é 4. Viu? A questão 16 é desse jeito. Então não tem muita dificuldade, não. Então ele consegue calcular a área de qualquer quadrado. Perfeito? É isso, gente. Bota quente. Bota quente aí. Concentra. Identifica o padrão. Como é que eu corto? Como é que eu recebo? Como é que eu converto? Como é que eu computo? Como é que eu mostro para o usuário? Tudo isso você tem que ir pegando. Isso vai mudando muito a linguagem de programação que você usa no momento que você está. E você consegue aprender rapidamente as coisas se você estiver sempre atento. Entrada. Eu gosto de comentar no começo isso aqui para você ficar organizadinho, né? Aqui a parte de processamento. Por que isso aqui é entrada? Porque é a área que eu estou conversando com o usuário, pedindo informações a ele. Em processamento é algo interno. O usuário está lá paradinho esperando. Eu só vou falar de novo com o usuário na saída, né? Que é quando eu vou mostrar os dados que eles esperam receber. Tranquilo, gente? Me parece que está muito bom. Acredito que a turma inteira vai conseguir fazer essa lista tranquilamente até esta quinta-feira, né? Daqui a dois dias consegue fazer. Porque em poucos minutos você consegue fazer muita questão se você estiver bastante atento e dedicado à disciplina e ao curso. Tudo bem? Mais um vídeo.